É Paraná, aí é o representante da Zampa, aí o técnico veio aqui instalar mais uma unidade Explica pra nós aí quantos litros de óleo por saco de soja Esse equipamento que nós temos hoje aqui, que está sendo instalado, o segundo equipamento hoje aqui na comunidade Está sendo instalado um equipamento de 120 quilos de farelo por hora e 16 quilos de óleo extra virgem Está tirado a frio A frio, ó, gelado O óleo totalmente frio Qual que é a temperatura que está na extrusora aí? Hoje a extrusora está fazendo o processo de extrusão a 145 graus Graus Ela sai a 145 graus, percorre pela calha e cai no resfriador O resfriador é necessário principalmente pra quem vai fazer o armazenamento do farelo por algum tempo Pra ele não ter o problema de blocar Explica pra nós, essa marca aqui já tem um triturador? Ela tritura, ela diminui o tamanho do farelo O farelo sai mais ou menos assim, né? Da extrusora Isso E passa no processo de resfriamento E na trituração Olha aí E sai assim Olha a qualidade do produto Só quem tem Zamp Que produz assim, ó Fino É, hoje vocês vão ficar com dois equipamentos da Zamp na propriedade Já tinha um há mais ou menos cerca de um ano Foi adquirido outro Hoje vocês vão fazer um processo de 240 kg de farelo Que eles usaram de alta qualidade Sem adição de química, caldeira ou solvente, né? E sabendo o que vocês estão utilizando na ração do animal Certo, muito bom Então tá aí, gente Nós usa e recomenda Zamp Entre em contato Casa da Roça representante Xinguara, Trás da Roça E Japão E o Japão E região E região Pronto